A CIDADE NO BRASIL 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 Meu, é lá, cara! É lá que nós vamos, velho! Ops! A galera! Ae! Muito bom! Você já chegou a que hora? Ops! Isso é legal, hein, André? Área de pouso! A CIDADE NO BRASIL 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 Três, dois, um, fui! Meu Deus 3, 2, 1 E ó É uma letra forte Caralho Uh 3, 2, 1 Dá um cutiquinho Meu Deus Sua impressão desse salto Ai foi horrível Pronto? Uhum Tá 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 Ai garoto Tá Tá Pronto ai? Tô pronto 3, 2, 1 3, 2, 1 Fui Tô Bairbe Ah 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Marche para a direita Pronto aí André? Pronto Três, dois, um, fui! 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 Três, dois, um, fui!